Buraqueira, também na Rua General Prado, no bairro Santos Dumont. Vamos pra lá, ao vivo, exatamente aqui com a repórter Aline Aragão. Aline, mais buraco, peraí, que peneira é essa na nossa cidade, hein? A cidade toda, como você disse, Diego, é uma peneira. A gente não tá muito longe da Rua São Francisco de Assis, ali no Cidade Nova. Agora no Santos Dumont, ali atrás, dá pra ver o muro do terminal da Maracajú, o famoso terminal da Maracajú. Então a gente tá bem pertinho, só que agora na Rua General Prado. E olha a situação aqui, mais buraco, uma peneira, como você disse, as ruas da cidade, Diego. E olha isso aqui, ó, fazendo aniversário. Ai, meu Deus, tem um rato ali, Beca, mostra o rato subindo. Deixa eu passar bem longe dele. Agora foi engraçado. O medo do rato da repórter. Um ratinho subiu aqui. Seu Manoel Sebastião, vem pra cá. Ele tava me dizendo, porque essa rua, viu, Diego, passa ônibus por aqui. Apesar de ser uma rua estreita, que fica mais estreita ainda com esses buracos. Deixa eu olhar o rato, viu? Tá lá. Passa ônibus pra aqui. Seu Manoel disse que pra desviar do buraco, o ônibus quase cai em cima do senhor. Que história foi essa? Vire pra cá, bom dia. Eu tava ali, sentado na cadeira, que o dono do bar botou a mesa aí. Aí o ônibus vinha embalado aí, aí o outro vinha por aí, aí impressou ele aqui, ele deu um pinote aí, aí saiu aí quase, aí perdeu pra cair por cima de mim, eu me abaixo, aí ele passou o café e foi embora. Pô, agonia danada. Foi, eu tive um medo danado, viu? E é, 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 moto, é aqueles caras que passam de, aqueles meninos que carregam gás, meninos só faltam quebrar os bujões aí. Me diga uma coisa, ele disse que tá fazendo aniversário, quanto tempo tem essa situação aqui? Ah, tem muito tempo, já tem, meu Deus do céu, já tem mais de seis meses que tem esse negócio aí. E ninguém resolve não, né? Ninguém resolve não. Aí, mas quem chamou a realmente foi eu, foi o dono do bar, o seu Vavá. Tá causando transtorno pra todo mundo aqui. É, tá lá, mas ele fazendo medo. Já vê, eles vêm por aqui e o outro imprensa por lá e é um perigo danado. Muito obrigada pela sua participação, viu, Sr. Sebastião? Muito animado a essa hora da manhã. Eu soube, eu acordei ele, viu? Cadê o rato, Alain? Cadê o rato? Alain tá mostrando o rato aqui, viu, gente? Eu vou, deixa eu cutucar pra ver se ele sai. Vai pra lá. Buraco na rua General Prado. Mais uma rua, mais uma buraqueira. Lá vem descendo o ônibus a ladeira. Vou mostrar só como é que ele faz pra desviar. Mostra lá, Beca, só pra gente ver, ó. O ônibus vem embalado, aí tem que reduzir um pouquinho pra passar no buraco. Deixa eu sair de perto pra não tomar um banho aqui. E essa é a situação dos moradores aqui na General Prado, bairro Santos Dumont. Diego Barros. Obrigado, Alain. Obrigado, Beca, também. Se não fosse trágico, seria cômico, né?